Porra Zofarra comigo Vem cá, voltei ele, viu? Um galego diferente, uau, o Farra com... Uau, o Alvo, ó, diferente Vamos assim, ó O nome dele é Mario Miklis Teklas Vamos sair com o estado de Vasco, ele está junto com a gente, ó Vamos embora, ele está aqui com a gente Vá, assim, ó, Farra Vem com essa animação Eu vou dançar na gana Eu vou dançar na gana A música é o seguinte, assim, ó Será que é isso que estou vendo? Isso não está acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não está acontecendo comigo Eu prometi não a minha pegar Me jurei e não me entregar As condens de hoje É a vida que eu não quero subir Mas se você se entregar Eu prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só é assim, amor Mas se você se entregar Eu prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só é assim, amor Eu prometo que eu vou te amar É para que eu não me entregar Eu prometo que eu não me entregar Eu prometo que eu não me entregar Será que é isso que estou vendo? Isso não está acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não está acontecendo comigo Eu prometi não a minha pegar Me jurei e não me entregar Mas com esse hoje eu me arrastei Mas se você se entregar Prometo que eu vou te amar O rito que me deu nunca acabou E dentro do meu peito sonhos de amor Mas se você se entregar Prometo que eu... Chega o líder, vai! E vai para o lado, viu? Quando eu pisei, lembro o raquete Quando eu cheguei, quando eu pisei Quando eu pisei, eu gravei no infareiro Ai, meu Deus! Quando eu pisei, eu vou te amar E vamos juntos Traz mais uma, meu parceiro